Oi, Euler. Eu te apresentei, obviamente, como o Filho do Vento e não tem como a gente começar essa entrevista diferente disso. Muitos sabem a origem, muitos imaginam a origem, muitos talvez não saibam a origem de Filho do Vento. A que se deve esta alcunha? Quem te deu este apelido? Como foi que isso começou? Porque eu lembro que você já chegou no Palmeiras como Filho do Vento. Eu já ouvi a Galvão Bueno dizer o Filho do Vento pega na bola e aí você só acabava na cara do gol, né? Bom, na verdade, eu começo correndo do meu pai para não apanhar. A velocidade veio ali na infância. Tivei que correr muito para apanhar. Aprontava muito, hein? Prontava, volta às conclusões. Bom, mas quem me deu este apelido foi o Milton Naves, da Rádio Itatiaia, aqui de Belo Horizonte. Nosso companheiro aí, seu companheiro. Em um jogo em que eu fiz um gol em velocidade, porém ele narrou o gol dessa forma. Gol do Euler, The Flash. Só que o repórter de campo falou, The Flash não pode porque já tem o Valdeir no Botafogo. E aí eles ficaram discutindo na cabine, ele com o Oswaldo Faria, grande Oswaldo Faria, que na época era o comentarista. Aí eles ficaram, mas ele fez um gol mais rápido que o Vento, parece até o Filho do Vento. Aí quando ele falou o Filho do Vento, o Oswaldo Faria, então eu disse a ele, pode continuar aqui, o apelido do Euler é o Filho do Vento. E daí então, pegou, casou com a minha característica, entendeu? E eu, em todo o tempo, procurei usar essa minha característica como uma arma para mim, para o time também. Então, casou perfeitamente. Hoje eu tenho até uma escola registrada com esse nome, Escolinha de Futebol Filho do Vento. E um projeto social também muito bacana, onde eu trabalho aqui em Belo Horizonte com meninos no futebol, cerca de 50 meninos, também com esse nome, Projeto Social Filhos do Vento. Então, eu sou muito grato aí, porque Deus colocou esse apelido certinho aí para o meu donado. Loja de ventilador e ar-condicionado, você nunca teve? Não. Tem até uma loja aqui chamada Vento, mas não é meu não. É do seu pai, né, a loja Vento. E, Euler, mas você sempre gostou, você já gostou do apelido logo de cara? Ou de início você não gostou muito? Para você sempre foi tranquilo esse apelido, logo de cara? Não, gostei. O André, na época, você tinha muitos apelidos, né? Os atletas recebiam muitos apelidos. E você era conhecido e ainda sou conhecido como Filho do Vento, né? Verdade. Por todos esses dessa geração. Me conhecem muito mais como Filho do Vento do que como eu. É até engraçado quando você está na rua para a nova geração, porque os pais ficam assim para os filhos deles. Aqui, meu filho, é o Filho do Vento, é o Filho do Vento dos meninos. Filho de quem? Filho de quem? Mas, realmente, era uma época em que você era conhecido por apelido, né? É, a geração atual, mosquito não quer ser mosquito, papagaio não quer ser papagaio, e ninguém quer ter apelido mais, né? É nome, sobrenome, terceiro nome, né? E nem pode. É, então. Nossa, mas tá bom. É uma época boa. Sim. É uma época boa. É uma época boa. Arتمio.